Atenção que agora eu vou ligar você que é jockey de cabrito Você que é chofer de carrinho de mão com carteira tipo C Você que é classificador de papel higiênico Você que é separador de areia, areia fina pra um lado, areia grossa pro outro E areia vermelha aí Você que é experimentador de choque de lanterna Fofo! É muito forte Vou ligar agora aqui Pode ligar Pode ligar, olha Desafiou Vai ser tão pouco esculhambada minha filha Prepare não Mamãe, a senhora que é prima carnal de Calígula Calígula? Não sei nem que é isso Calígula Calígula Anônimo, não, não Alô Alô, Raldomiro Oi Galego Oi Como é que está? Tudo bom Tudo tranquilo? Tudo Tava fazendo o que? Eu tava aqui na frente sentado Eita, só fiscalizando o tempo, sem fazer nada Sim Tá certo E como é que estão as coisas? Tudo bem E que Deus vai aparecer por aqui? Rapaz, eu sei Rapaz Sabe não é? Um momento aí, viz Ah Alô, é porque o menino ligou o carro aqui agora para a zoada da gota do escape? Ah Tu estás aonde? Rapaz, agora eu estou na casa de um primo meu Vai viajar, é? Rapaz, eu estou pensando Eu estou vendo ainda se eu vou viajar ou não Por quê? Por nada Por nada Oé, cadê teu pai? Hã? Cadê teu pai? Pai não está por aqui não Ele está viajando, é? Rapaz, ele vai vir em casa O pai não está bem não Faz tempo que ele vai doente Ele está em casa Hein? Está doente Ele está muito ruim, ele Poxa Ele está aí, tá? Ele está em casa Faz tempo Está ruim, ele O que é que está acontecendo com ele, hein? Ele adoeceu, né? Assim, fazia já um tempo a idade Já está com 90 anos, já Poxa Aí o médico diz Que é difícil escapar Meu Deus do céu Aí a gente na correria Aí o pessoal doidinho e tudo Mas o médico diz Que eu não fiz É muito esforço Ainda dura uns seis meses Poxa Ué, vem cá E como foi que ficou o negócio da casa? Rapaz, ele está do jeito que você sabe, eu acho Que é? Esse negócio aí A gente ainda não resolveu Deixou do mesmo jeito Com ele já Finalmente Ninguém tem cabeça Para fazer mais nada Ué, ele disse Que tinha botado na locadora, não foi? Foi E ele botou Na locadora, na imobiliária, não foi? Ah, na imobiliária Ele está onde, hein? Como é que você sabe? Oi? Como é que tu sabe Que ele botou na imobiliária? Poxa Agora, quem é que está falando, hein? É sim, srame Como foi tu ficar sabendo Que ele botou na imobiliária? Mas, nesse sim, né? É Mas, rapaz Olha, vem cá E ele não disse naquele dia, não foi? Não, ele falou, né? Ele falou que ia botar Mas, ele botou ainda não, não Botou, não Não, não sei É porque ele disse naquele dia Que ia botar, né? Eu não sei se ele já botou Será, hein? Poxa Mas, vem cá Mas, ele está onde? Por que, hein? Porque era o que Que tu queria, hein? Não, nada, não Não, mas pode dizer Porque ele falou Se ele vendesse o carro Ele ia comprar a minha? Era Se ele conseguisse vender, né? Mas, vem cá Ele, ele Ele viajou, foi? Não, ele está doente Ele não pode viajar, não Ele está rindo, já Mas, ele está em que lugar? Ele está no hospital Hein? Ele está no hospital O negócio dele, ele está rindo Está no hospital, é? Ah, é Poxa Não, mas ele já é muito velho, né? Aí, até já no final O médico disse que para estar Faz muito difícil Meu Deus Poxa Não está sabendo, não Não Papai, não acredito, não Poxa Sério mesmo, tu não está sabendo, não? Estava, não Papai Meu Deus, oxe Pai, e os irmãos dele? Estão aqui, uns pãozinhos Que eu já lhe dei para um bocado de gente, já E os irmãos, o pessoal ligando Ele está ligando para você Eu pensando que tu já estava sabendo, já Estava nada Oxe O médico disse que ele está muito decadente Mas, rapaz Está muito mal É muito difícil escapar Mas, bicho Maria Mas ele é doceador doceador de repente assim, foi? Foi Meu Deus do céu Oxe E o menino dele já sabe De, de, de As tuas irmãs, sabe? Já Está todo mundo sabendo, já Olha Mas, vem cá O cicinho O cicinho está sabendo? Homem, cicinho Sou eu Mas, olha Vem cá Hum Tu não é irmão de suedo, né? Sou E depois tu chegaste de coisa, foi? Eu não estou aqui agora Tu vinhaste quando? Eu cheguei, foi a semana passada Eu não sabia, não Ah, eu vi que o povo ligou A qualquer momento ele pode partir dessa Para melhor descansar E o menino, eu já estou aqui Oxe Aí tu não sabia mesmo, não Que o pai estava doente, não? Sabia, não Pô, faz um tempo já, que ele está mal Oxe Mas, diz que é por causa da idade Mas, tu está indo para lá de cicinho, não? Estou, não Vinha só, foi? Não foi, homem Poxa, meu Deus do céu Mas, tu não tem previsão para ir embora, não? Mas, faz por enquanto, não Tem que ter esse negócio de pai, né? Já pela idade, o médico dizendo Que é muito difícil ele escapar Está muito caquedante, já Aí, eu vou ficar por aqui Porque se ele descansar, o menino, eu estou aqui Mas, meu Deus Oxe O negócio está feio, está ruim, viu? Ah, oxe, meu Deus Mas, mas ninguém sabe de que foi, não, não? Sabe O que é? É porque antes dele adoecer Ele passou por aí, aí Assim, viu? Com caneco frouxo Saltando muita bufa Aí, hein? Ah, rapaz, tem um escava safado, hein? Ele ficou muito desgostoso Com tua mãe, é? Não, com caneta frouxo Cuidado na tua vida, não, hein? É muita bufa, é? É verdade, só Não, mamãe Só melhor Como um velhinho tão bom como esse Estudou nos melhores colégios de Califórnia Verdade, foguinho Bebeu os melhores leites Liga, 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 liga Eu fiquei com leite de dentes de sapos, viu, mãe? Pronto Alô É a boca do caneco, tá muito frouxa Da sua mãe, seu filha da p*** Tô aqui com o bombril, parei o caneco Manda pra tua mãe, filho de rap Eu vou lascar você, seu filha da p*** É caneco laico, hein? O cara é safado Parabéns, Egoá! Parabéns, Egoá! Lá, 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 lá Parabéns, Egoá! É! Só um pedacinho Eu tô com fome Ei, não confunde, pega esse pedacinho aqui Isso aqui é bom, é fácil errar pro trabalho, pra escola É gostoso, é que é bom É clube social, sem conta aqui, integral Agora o sabor de pizza, também Fica pizza Muito bem Rapaz, vem cá, ó, vem cá Que frescura é essa comigo aqui, hein? É Valdomiro, é? É claro Ah, então é caneco frouxo Rapaz, eu vou te contar uma coisa Tu acaba com isso, que tudo vai se dar mal com isso, vice Mas não foi só, rapaz, que disse, né? Todo mundo que tá dizendo Eu tô falando pra você, tô sendo um amigo seu, viu? Amigo meu não, você tá dizendo que não é você Oxi, tu vai estar já atragiando comigo aqui, rapaz? Tu não é caneco frouxo, não? Eu pego com tua mãe, filho de rap E tu não é caneco frouxo? Que é que tu acha? Tu fala da p*** Tu não é frouxo? É frouxo, é laigo, hein? É o que, amor? Ô, esse caneco aí é frouxo, é laigo de Valdomiro, hein? Vai, dá o p*** pra lá, fresco Mas ele fica vazando pelo p*** É o p*** da sua mãe, filho da p*** Come ele A pessoa querendo comprar um caneco pra beber água e nada A pessoa vai comprar o caneco da p***, que lhe pariu? Filho de rapaz Não, isso aí é sacanagem, viu? Sacanagem é sua, seja homem, rapaz Vou falar com teu pai Hein? Vou falar com teu pai, homem Vai falar com o pai da p***, que lhe pariu? Tu é filho de Valdomiro, caneco frouxo, né? Vai tomar no p*** É o sobrenome dele, caneco frouxo? O caneco frouxo tem sua mãe Oi? Sua mãe Vou falar com ela aí É quem tem o caneco frouxo Vamos chamar ela aí Tá p*** Cadê o caneco frouxo? Fala p***, que lhe pariu Ah, meu Deus do céu Ai, 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 meu Deus do céu Canal nação nordestina Alô? Alô, quem tá falando? É Benjamin Quem? Benjamin Que fala com quem? Não é com o Benjamin mesmo É Bel, é? É Não é tu que o pessoal chama de Bel? É isso Pronto, rapaz É o seguinte Eu tô ligando aqui É tu, tu é auxiliar, né? É técnico É pessoal de equipe de som, né? Certo, meu patrão Pronto, rapaz É o seguinte É porque a gente tá atrás de um pessoal aí Pra trabalhar com a gente Pra montar de som, né? E tudo Que a gente tem um som alugado Aí nós agora estamos com o nosso próprio som Aí tá precisando de um pessoal pra trabalhar com a gente A equipe de som Mas tu já tá trabalhando, né? É, a gente tem Quer dizer, a gente bem não tá trabalhando no momento, né? Porque acabou as eleições A época da eleição, né? Aí vai conversar com a gente Vai sentar ainda pra conversar Aí vai contratar a gente A gente vai ficar trabalhando no máximo um dia por semana Uma vez por semana Semana, né? Ué, com ele Ah, sei, sei Mas por enquanto a gente tá parado Mas por enquanto tá parado, né? É E que banda é que vocês estão coisando? A gente não trabalha com banda não, né? Só cantores que vão A gente monta o som na rua Ah, eu sei Só faz a parte de som Agora o meu irmão trabalha com banda, meu irmão, Léo Eu sei Quem que tá falando? Hã? Quem que tá falando? É Luiz, da Chicote Luiz da Chicote? É Quem te indicou pra tu falar comigo? Foi um pessoal da orquestra Que deu o telefone Da orquestra Ritmos É isso aí Isso aí Isso aí Exatamente Tu tá trabalhando lá agora, é? Não, eu trabalhei com orquestra já também Trabalhando Eu trabalho com orquestra Rapaz, eu acho que é isso aí mesmo É orquestra Ritmo, viu? Isso mesmo, que toca no Sesc Ah, então é isso aí mesmo Foi até meu irmão que pegou o telefone É Fred, né? Isso, Fred, André, Zeca, Isaac Pronto, é isso aí mesmo Orquestra Ritmo, né? Isso mesmo É porque eu tenho um estúdiozinho de gravação O pessoal ensaia lá, sabe? Oi? Tô dizendo, eu tenho um estúdiozinho de gravação Aí o pessoal às vezes ensaia lá Ah Aí, rapaz, vê o seguinte Qual o preço, assim, hein, rapaz? Pra gente ficar Tem mais ou menos uma base, assim, que tu trabalha Pra quê? Qual o tipo de serviço que tu quer? Não, tá pra... Vê só O que eu tava querendo é que você ficasse auxiliando Aham O menino dual do técnico, né? Por exemplo, ia chegar os road, né? Os técnicos, o pessoal, né? Aí pega um cabo Pega uma caixa Pega um prato Pega uma medusa Beleza Oi, menino, pega o triângulo Bota aqui, roi, roi Essa parte de caixa A parte de tarol Aham Bota aqui essa parte Se tiver O que tiver na hora pra fazer, sabe? Beleza Aí, me diga uma coisa Tu tem alguém pra te ajudar, assim? Pra trabalhar com tu? Pra me ajudar em quê? Tu fala o quê? Carrega a caixa, isso? Sim Arra a palco? Sim, tu tem como arrumar? Aham, com certeza Aí, como é que tu trabalha assim? Relação a preço, assim? Como assim? Assim, de pagamento Vê só A orquestra trabalhando com orquestra Agora, eu vou te dizer o que eu faço Com o pessoal da orquestra Eu carrego a bateria Carrego a percussão no meu irmão Somente E sirvo o pessoal Ah, eu sei Do bebida, espirante, esse negócio A minha parte com a orquestra é essa Rapaz, é porque é o seguinte Nossa banda, ela viaja muito Faz televisão E a gente se apresenta E viaja muito pra os outros estados Viaja muito, né? Por aqui, até que a gente toca menos Agora, nos outros cantos A gente toca muito, viu? É Por aqui, não dá certo, é mesmo Certo? Tá certo Tem coisa, pode retornar pra mim Voltar a ligar Tá certo, então eu ligo Agora, é só parte de dinheiro É, tu recebe só em dinheiro, né? É, com certeza É porque eu tava querendo pagar em material, ó Como assim? Material, é porque É assim que eu não Eu só Que eu Que eu tava se aproximando aí O carnaval Eu tava querendo pagar assim Com boneco de massa, sabe? Quem é que tá falando? É Luiz da Chicote Boneco de massa Que boneco de massa? Tu não é boneco de massa, né? Que resenha é essa, meu irmão? Rapaz, tu é boneco de massa, né? Que boneco de massa que merda nenhuma Quem que tá falando? Eu tô conhecendo pelas ureias, rapaz Quem que tá falando? Oxe, hoje, quem tá falando? Quem é? É o daí É o daí uma merda, eu te conheço de outra É, rapaz, você não é boneco de massa, né? Vai te lascar? Boneco de massa Rapaz, não é boneco de massa, não? É, cara... É, meu amigo, deixa brincadeira Chama aí boneco de massa Vai tomar no c... É o que, meu amigo? Filho de rapaz Você me respeite, rapaz Você me respeite, frango safado Você nem é quem, você? Sou macho, é tua mãe, é tua mulher Vai, deixa de liberdade Chama aí boneco de massa Que é melhor, viu? Quer pegar p... Do cavalo, filho de rapaz Ai, meu amigo, respeite a polícia Respeite a autoridade, viu? Autoridade? De frango, né? E fala embaixo Fala embaixo, c... Que é boneco de massa? Vai dar estico Hã? Filho de c... Filho? Quem é? Rapaz, não interessa Não interessa o quê? Tu liga pra minha casa E eu pergunto o que é Tu vem dizer que não interessa, não é? Mas não é lasca mesmo Não é lasca não, é massa Você tá ligando pra cá, miserável? Ei, não, peraí Você não é de massa, né? Ô, meu irmão Eu vou descobrir quem é você Tempina Não, peraí Escuta, escuta Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Fala, seu idiota Rapaz, olha Pedido de amigo Tu não é o boneco de massa Miserável Filha de uma p... Triste encarnador dos infernos, véi Quero morrer Moneco de massa Ah, miserável Tá ligando pra minha casa Agora eu tô me arretando com o trigo Triste Para, se bola Ei, ó, ó E fala embaixo Você que tá falando muito alto comigo Eu sou um véi, viu E fala a altura que quiser Tu é o quê, meu? Tu é meu pai, é triste Só não Mas eu tenho ideia pra ser seu pai Você pode ser o cão, rapaz Você não tem direito Tá ligando pra minha casa Pra ter uma perreia não Eu tô me irritando com você já Não, mas eu tenho pedido pra eu ligar Só pra perrear mesmo É, o quê? Tu não tem o que fazer A perreia é tua avó Tua mãe, triste Tua família Cabeçafada Deixa eu ligar pra mim Eu vou descobrir quem é tu, miserável Tu vai levar um pau Tão grande, véi Tão grande, miserável Nunca mais tu vai ligar pra cá Ei, ei, ei Oi, ei, ei, ei Que tu quer? Quebra, safada Ei, fala embaixo Não, não fala mais de você Não, gente Isso é idiota, pai Ei, boneco de massa Pra se lascar, seu miserável Alô Alô É pra emitir uma dúvida É boneco de massa Tô me irritando com essa porra já, véi Ei, peraí, boneco de massa Boneco de massa Vai te lascar, oxe Não, rapaz Tu não é boneco de massa Tu tem a cabeçona, né? Cabeçona da minha c**** Viado Não, meu amigo Como é essa massa? A massa da minha c**** Boneco de massa? Não vai ver minha cara Não acaba, safado Porque você vai se dar mal Onde esse filha baçal, paul É você, rapaz Que é você, quer Que é Que é a minha solução Pegadinha do Muzão Pra ficar mais segura Tinha como levar ele dentro Tinha Esse bode Rapaz Vem do carro? Acho que não sei não Assim não dá não Dá pra me dar mãe, né? Ih, rapaz Porque Era pro churrasco Do aniversário É um pai de chiqueiro, ó E é? Rapaz Será que não dá pra ele Nem lá na frente, hein? Com tu Amarrava com cinto de segurança Assim não dá não Por que, homem? Não dá não Será, hein, José? Lá na frente Ele ia sentar lá Com cinto de segurança Não dá não, filho Mas será que Se der assim Duas viagens Não dá, hein? Não dá, hein? Se não for muita gente Ô, rapaz Porque assim Esse bode é tão bonitinho Tem uma barbicha Zé, um pai de chiqueiro É José mesmo Que tá falando comigo, ó? É Ele não é Não é bode roupa, né? Rapaz Agora Meu nome é de joelho Bode roupa Que tá rio, viu? Ei, bode roupa Pau, o que é que você quer, menina? Bode roupa Mas não é que eu sou a mãe, viu? Eu não vou botar com a sua mãe, viu? Foi isso Não leva, não leva, bode roupa O que é? Alô Alô, o que? Zonita Quem? Chama aí bode roupa Bode roupa É a sua mãe, filho de rapaz Chama aí Chama aí Chama aí bode roupa Bode roupa Pau, o que é raios Toda a sua mãe Ei, você respeita a polícia Vai tomar no c... Filho de rapaz É o cândio É o quê, o quê? Ei, chame de bode roupa Chama de roupa Aqui não tem bode não Mas se você quiser um jumento Tá botando no seu c... Tem Ei, você pá com isso Sua bodinha Sua bodinha? Bodinha a sua mãe Filho de rapaz Safado Ei Não lide mais não Vai tomar no c... Filho de rapaz Você tá viçando, é? Ai, você é a mulher dele Deixa de ligar pra cá Vai dar o seu c... Cachorro Ei, 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 ei É o quê? Tá dando, tá com a c... Na boca Ei, chame de roupa Vai tomar no c... O que é que bode roupa? Eu nunca disse que você não ligasse Se eu fiz de rapaz É, eu tô ligando só pra dizer Não lide mais Tomar no c... Ei, você é a mulher dele Bordinha Bordinha a c... Filho de rapaz Pegadinha do muzão Alô? Alô? Diga É, Irene? É Tudo bom, Irene? Tudo bom Irene, tá tendo perfume aí, tá? Com quem eu estou falando? Com Chico, Irene Que Chico? Ah, Chico O que eu chamo é Francisco Ei, será que eu liguei errado? Eu queria falar com a Irene Sou eu De jeito de perfume Exatamente Você é Chico de quê? Ah, Chico Brito Chico Brito? É da onde? É daqui mesmo Aí você queria falar mais ou menos assim com quem? Pra vender o quê? Você não vende perfume? Vendo, sim Ah, então é isso que eu quero saber Qual o preço? Ah, tem vários preços Ah, mas eu quero saber masculino Mas o quê? Qual é o tipo de perfume que você quer? Ah, não sei não, Irene Eu nunca comprei esse perfume assim Eu nunca usei Eu queria que você me dissesse E me ajudassem a dar uma dica Não, tem perfume de 39 Ah Tem de 41 Hum 45 59 Ah Tem assim, vários preços Eu sei É, mas era bom você me escolher Porque se você não sabe Não sabe o tipo Ah, por isso mesmo que eu tô ligando Que eu não sei Aí eu tô pegando logo o preço Pra saber quanto é Pra levar logo o dinheiro já Aí qual o preço que você disse? O primeiro é 30 e quanto? De 39 O mais barato que tem é 39 39, né? 19,90 Ah, e qual é isso aí? É o Conex Hum, eu sei Mas qual é o seu idioma bom Que você indicaria? É, o que tem mais saída aqui no momento É o... O Malbec Ele é 74 Agora no momento mesmo eu não tenho não Tem não? Não Ui É o que tem mais saída Aí tem o Omni Também Que tem muita saída 52,90 56,90 Nessa faixa assim Porque eu tô aqui em casa Não tô no armarinho Aí não Não tenho uma base Mairene, você indicaria Quais dos que você tem aí? É o Omni Ou o Arbo O Quasa Qual o preço desse daí? Tem o Portinari Que também é muito forte É 69,90 Tem o Dimitri Que também é mais suave Uhum Mas é mais suave É 42,90 Tem o Quasa Que eu disse a você 51,90 Uhum O Arbo Tá faltando Tem também Outro aqui O Egeu Que é 49,90 Também Eu tô dizendo Os que tem mais saída Viu? Viu? Uhum E o Omni Que eu disse Falei a você Tem um de 62,90 E outro de 52,90 Sim E também o Classic Que é um perfume muito forte É 74 Deus, você tem? Tenho Esse eu tenho Eu tô dizendo o que eu tenho Sabe? No momento Aí tem outros mais Que é mais suave Mas que eles também são bons É o Insensatez É de 46,90 O Norte Wind É de 39,90 Uhum E o Conexo também Que é 39,90 Eu sei Pronto Esses são os mais fortes Que tem mais saída Porque tem outros mais suave Mas esses são os que tem mais saída Eu sei E tem o Carpedi Que é de 52,90 Ou 57,90 Hum Tem Tá faltando uns Uns quatro Que também tem muita saída Mas no momento Não tem não Mas vai chegar quando? Só lá pra outra semana Ah, não? Aqui uns 15 dias Mas me dê uma coisa Não necessita Eu saio a sua vista Ou tu divido também? Não Eu só vendo A prazo Se for Cliente meu Não sendo cliente meu É a vista Aí eu dou 5% Ah Mas me diga uma coisa Assim Tu aceita 7? É seu mesmo? Ah Não Então eu queria dividir, né? É Mas assim Eu só divido Assim com pessoas Que A não ser que você compre Na conta de alguém Que seja meu cliente Aí eu divido Aí pode ser, né? É, pode ser Se for alguém Que seja meu cliente Que se responsabilize Porque eu nem te conheço, né? Ah, mas Já conversou agora um bocado Aí você nem confia Não dá Se eu não lhe conheço Como é que eu vou confiar Numa pessoa que eu não conheço? Ah Realmente fica difícil, né? A pessoa vem da praça Pra quem não conhece, né? É Mariana, tu fica no armário assim Todo dia De que hora Até que hora? De 7 até as 12 Ah, de 7 até as 12, né? É Mariana, eu tô meio assim Tu não tá me conhecendo Eu não tô acreditando, não Você Você é filho de quem? Não Mãe já morreu faz tempo Como era o nome da sua mãe? Era Maria Maria de que? Maria Brito? Ah, eu não gostei muito de me levar Ela é muito conhecida Tu conheceu ela, foi? Eu acho que eu conhecia Você é daqui mesmo? Você mora aqui mesmo? Hã? Tá morando aqui? Não, não, não diga uma coisa Tu foi com o entanto de mãe, foi? Não, faz muito tempo que ela morreu? Ah, faz tempo já Não, não Não tem lembrança, não Irã, tu é o seu cabelo de galinha, né? É o quê? O quê? Você perguntou o quê? Não, faz tempo que eu tinha o cabelo de galinha É o quê? Se tu é o cabelo de galinha Cabelo de galinha? Muzão! Alô? Alô? Você gostaria de falar com o quê? É com o cabelo de galinha Muzão, mu-muzão, mu-muzão Diga Ô, Pami, tudo bem Eu gostaria de falar com o Irã Muzão, mu-muzão Por abissete Você quer fazer palhaço, vai? Mãe, peraí Seu Deus tá entendendo mal Tô ligando agora Faz tempo que eu tô ligando Só que tava dando a culpada Eu não tô entendendo nada Seu Deus tá havendo algum mal-engano Peraí um momento Tá fora Eu não quero falar com você não Certo, meu patrão? Mãe, eu acho que tá havendo alguma entendida Tô ouvindo a voz dela aí Passou pra ela vir falar comigo Ela vai ver que não era eu que tava ligando, não Você quer se fazer de palhaço Só que ninguém é palhaço, não Tá certo, meu patrão? Não, eu já sou Escuta Você trabalha o quê? Quem é você? Não sei, calma, mu-muzão Passou pra ela vir falar comigo, passa E aí, peraí Passou pra ela vir falar comigo Ela vai ver que não era eu que tava ligando, não É outra pessoa Você gostaria... Quem é... Onde você mora, onde você trabalha O que você quer com ela? Eu conheço ela, amiga Eu sou representante Eu venho pra fundo Pra todo o pessoal dessa região Ela sabe quem é Pessoal é pra vir falar comigo Espera aí Pronto? Alô? Diga Mãe cabelo de galinha Tu não queria vir falar comigo, não, era? É o quê, seu cachorro? Cabelo de galinha Você liga pra minha casa E fica... E fica... Passando... Dizendo... Dizendo cachorrada Você tá pensando o quê? Eu sou uma pessoa de respeito Viu, seu filha da p... Faça o favor Faça o favor Não ligar mais, não, viu? Eu tô com medo, é? Eu não tô com medo, não Porque eu não tenho medo De um cachorro como você, não, viu? Filha da p... A próxima vez que eu sei ligar Tá certo, seu filho de r... Certo? Filha de r... Chega e empatar Chega, chega, chega aqui Não quer vir empatar aqui, não? Cadê o cabelo de galinha, hein? Ei? Seu filho de r... É mais cabelo Viu? Chega É muito feio o cabelo de galinha, né? Seu filho de r... É mais cabelo de galinha Alô? Alô, quem fala? Ei, hola É o que? Filho de corno Fala embaixo, viu? Fala embaixo o quê, seu bandido? Ele não é cabelo de galinha, né? É sua mãe Eu quero falar com o cabelo de galinha É besta, cachorro, sem vergonha Tem vergonha, respeite Chama ela aí, vá Chama ela aí o quê? Chama ele cabelo de galinha E galinha é o c... Da sua mãe, tava sem vergonha Ai, você já tá pegando pesado, viu? Pesado pra você comigo, cachorro Me respeito, viu? Me respeito o quê, filho de uma c... Ele não me deixou mais você no telefone, não Mas eu sou o dono da casa, seu cachorro Eu cheguei agora Não sei o que eu decrivi, tia Decrivi do quê, cachorro, bandido? Você devia chamar ela Sabe, eu vim a dizer aqui Eu quero casar com o cabelo de galinha Com respeito, filho de uma regra É assim, casar com o cabelo de galinha Eu vim a dizer aqui, cachorro, seu vergonha Você não é cabelo de galinha? Cabelo de galinha é o c... Da sua mãe Ai É o quê, bandido, seu vergonha? Eu não sei com o que você tá falando, não Eu sei que tô falando com um corno Fala embaixo comigo Você é um corno, isso é vergonha Me respeite Você é presta, cachorro, seu vergonha Ai, eu sou um cliente Você é uma rap... Hein? Você é presta, cachorro, seu vergonha E cadê o cabelo de galinha? Cabelo de galinha tá no c... Da sua mãe Eu respeite Ei, cliente, cachorro, seu vergonha Quer pular direito os três no cabelo dela? Para ter atar os outros, cachorro, seu vergonha Moção, moção, moção Fala, fala moção Ô, 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 não para, sabe? Ô, 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 eu vou ligar agora bem ligeirinho Liga lá Liga lá bem ligeirinho Assim, mais ligeiro que Mr. Catra fazendo menino Isso é muito ligeiro Mais ligeiro que barbeiro de índio Que índio não tem barbeiro? Ah, é ligeiro demais É mais ligeiro do que isso Só lame em Fortaleza Massas instantâneas Lame, anota aí Lame, leve pra casa É mais barato, é mais saboroso É muito melhor Vem os sabores galinha, carne Galinha, caipira e picanha É mesmo, é? É uma delícia, mamãe Lame lá em casa Só entra lame Sabe por quê? Refeição, seu jantar, seu lanche, seu almoço É uma delícia Pronto E três minutinhos Nossa Vai com tudo, tudo que você tiver dentro de casa Você bota lá na Massas instantânea Lame Vai com tomate Vai com frango Com carne moída Com ovos Nossa, Cicinha Descomplique Três minutinhos Tá pronto Só lame em Fortaleza Eu vou dar pra ceição Então Ela é conhecida como unha de boneca Então ela vai viajar pra faixa de gás É longe, é? Viajei na faixa Que é de graça Pra onde? Pra faixa de gás Não é perigoso, Carnito? É muito perigoso Horrindo Gás A ceição que tá falando? Oh Dona ceição Quem tá falando aqui é download Eu sou aqui da agência de turismo Do seu Rolim A Rolim Já chegou a promoção Começou e a passagem Vai estar comprada pra faixa de gás Não, meu amor Não sou eu não Dona ceição A promoção tá muito boa Eu nem sabia que a senhora tinha vontade de conhecer a faixa de gás Não, nem vontade Eu nunca nem falei É outra pessoa Não sou eu não Eu não sei se eu tenho uma dúvida assim Tanto lugar no mundo pra senhora ir Porque a senhora quer ir justamente pra lá Meu filho, porque eu não tenho Não tenho o que buscar lá O que é que eu vou buscar lá? É, conversa tá boa Mas ei, Dona ceição O que é que a gente vai fazer? Não cai essa reserva da passagem Não, meu filho Eu não sei não Eu não mandei reserva a passagem Agora tô achando estranho Tá na reserva Que a senhora pediu É o nome da senhora ceição Mas tem outro nome aqui Que é unha de boneca Como? Como é? Não, tem aqui Que é unha de boneca Cabo safado Vai perguntar a sua mãe, safado Nossa, ruim A chama tudo de unha de boneca Vou dar parte de você, seu safado Vou mandar seu filho Me prender, seu cabo safado Ei, só calmo Já calmo o que, cabra safado? Você tá pensando Você tá ligando É pra uma casa de família Cabra cachorro Ei, peraí, me desculpe Desculpe o que? Vai ligar pra casa de sua mãe, cachorro Mas quando a senhora ligou pra mim Diz que era unha de boneca Eu lidei pra tu, cabra safado Cabra cachorro Não, ô cabra, ô cachorro Siga, filha Vai fazer onda com sua mãe, seu safado Unha de boneca Vai ligar pro inferno, cabra safado Tua unha pode ser de boneca Mas tua voz, não é não Vai pro cachorro preto pra baixo da égua Cava safado Tu pega com a espinha, hein, boneca É bilhete pra quê? Ah, 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 ah Alô? Oi, quem fala? Tudo bom? Tudo bom? Eu queria falar aí com o Neta, por favor Sô Maiola Ah, já conheci É o quê? Hein? Conheceu? É, não Tu conheceu quem é eu? Hein? Pode desistir É, pra mim, é É, quem é isso? Ah, ah, ah É? Ah, ah, ah Como é que tá? Tudo bom Tudo bom? Tá fazendo o quê? Eu tô aqui, tava trabalhando roupa Jô, ela tá aqui E tá? Tá E como é que tá as coisas aí? Tá tudo bem Quantas novidades? Não, novidade nenhuma Ih, como tá fraco Você tá onde? Eu tô viajando Vai pra onde? Não, por enquanto eu tô perdido Eu parei aqui pra perguntar a informação Aproveito e liguei pra Neta Ei, chama ela aí que eu tô aqui Tá já acabando aqui o cartão Alô? 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 Neta? Oi Tudo bom, Neta? Tudo bem Não sabe quem tá falando? Tá aí, não Neta? Oi Mamãe dizendo que é Cleilson Mas não é não É Né? É porque o telefone aqui é ruim demais Hã? É porque o telefone aqui é muito ruim É ruim? É, o telefone é É? Mas não muda a voz não Não, não tô postar a vida Só que não, né? Hã? Tu tá me entendendo? Não Então? Não, estava entendendo Mas a voz eu tô conhecendo Que não é de Cleilson Quem é? Ô Neta, eu liguei pra saber pra lá como é que tá as coisas A venda de roupa, como é que tá tudo Hein? Eu digo, eu liguei pra saber como é que tá a lovinha aí de roupa Não, quem é que tá falando? Sou eu, Neta Quem? Ah, Cleilson De quem? Ah, de quem? Hã? Cleilson De quem? Não, deixa eu brincadeira, Neta Sim Não, Neta, vamos com o raciocínio mesmo Pois, você se identifique Não, Neta, tu tá falando, né? É assim? Não, é assim, não Então se identifique É Chico Ah, Chico É Ah não É Chico É Como é que tu sabe? Não, eu conheci agora Você tava trancando a boca Ah não 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 Diga aí, Chico Neta Tá bem Neta e roupa Sabora é mansa Eita, coisa boa Vale, rapaz, como você é ruim Ih, foi Olha Então eu já tô de saída, Chico O Neta lá na lovinha Tá bem Na venda de roupa Tá bem, quando é que vem aqui? Ei, quem tá aí com tu? Hein? Quem tá aí com você? Mamãe Me diga uma coisa Tá todo mundo em paz? Tá Ih, na lovinha Tá vendendo muita roupa, né? É Ô Neta E tu tá fazendo o que agora? Nada Ei, ei, Neta Como é que eu faço Pra gente aí Pra eu ver o negócio Com os preços Não é roupa É não Não é Chico, não É Hein? Hein? É É Chico de quem? Não, você tá com brincadeira, né Neta? Eu acho que é você Não, ei Neta Eu sou de brincadeira Vamos falar só sobre as roupas aí Vamos Mas quem é que tá falando mesmo? É o Chico É porque eu tava querendo comprar em uma roupa Pra dar pra gente e pra mim mesmo Não, mas aí se você disser quem é mesmo? É o Adivinho, quem é que tá falando? Não sei É o Adivinho? Não tenho nenhuma noção Diga aí Não, não Não posso dizer porque eu não tô conhecendo a voz Eu achei que era Meu cunhado Mas se não é, então Você agora é quem tem que fazer a sua parte Dizer quem é Porque quando a gente fala A gente se identifica Ah, não sei se eu digo É, realmente aí só depende de você, né Porque se não depender Aí eu vou desligar porque eu estou um pouco apressada E aí eu não vou ter tempo de falar Sem saber com quem Porque se eu soubesse quem era Tinha fundamentalmente eu falar, né Mas quando eu não sei E aí pronto Pô, sabe quem é? Não, não Eu digo Se você quiser Não, senhora Eu não sei se eu digo Não, não, não Não quero saber, não Ah, aí tá complicado, né Você não vai até nem saber quem é Pois é, então No momento e agora Eu não vou dar uma de mal educada Como você está dando, né Não, não é educado, não Não, deixa eu te dizer Eu não vou dar uma de mal educada, né Eu vou desligar o telefone Porque eu tenho o que fazer Se eu conhecesse a pessoa Pra mim Era ótimo eu falar Mas quando eu não conheço Aí eu vou desligar, tá bom? Não, neta Eu vou dizer sério É porque eu entrei na brincadeira assim Porque eu gosto de ver o povo sorrindo Você confundir eu com essas duas pessoas Mas não é eu não Agora, assim Eu liguei na verdade A padrão não é uma coisa muito séria Tudo bem É o seguinte, neta Era só balavinha de roupa É porque eu queria que você fosse Bem sincera comigo Tá entendendo? Você tá ouvindo? Tá escutando? Tô escutando Aí eu liguei pra fazer uma pergunta A você Agora eu queria que você fosse bem sincera comigo Tá entendendo, neta? Pode dizer Aí eu fiquei até me assim Sem saber se ligava, né Mas eu queria perguntar Não sei se você pode responder Diga, pois não Eu posso perguntar? Aí eu não respondo não, né? Eu estou ouvindo Não, é porque é coisa que eu queria dizer Mas porque eu fico meio assim Tá entendendo? Eu não sei se eu digo Pois fale Eu vou falar Você é a patinha É que anda assim Feito uma patinha É Como é? Quantos patinhos por minhada Tu dá, hein? A quantidade que entra no seu c... Eu respeito nos patinhos, viu? Certo Fale direito comigo Que eu sou um cliente Você não pode falar Quem fala desse jeito É quem recebe na b... Como você Mas você é neta Sou Mas por que eu chamo patinha? Porque você é quem é primeiro Você quis me dar a patente Mas a patente Quem recebe na b... É você Patinha? Alô Como patinha aí? Como você Você é viado Viciado em c... Quem é patinha? Olha aí De palhaçada, cara Fale embaixo, viu patinha Fale embaixo o que, cachorro? Bate um avô aí Para ver o seu patinha Arradar o c... Cão Tem uma de apareceu Onde é de uma patinha Arradar o c... O truco é ter a p... De fogo Ei, patinha Ô Patinha? Baixa o c... Viu o que você está querendo Patinha? Alô Ei, patinha, está aí? Olha, você deixa de cabuetagem, viu? Que aqui não é casa Aqui não é casa de gente irresponsável, não É de responsabilidade Não é casa de patinha Viu? Tenha vergonha, cachorro Sabe patinha, fome Vá procurar a patinha Onde você quiser Olha ele bem O que eu estou lhe dizendo Viu? O patinha não cai, não Alô, patinha Está na tua casa Cadê o patinha? Deixa de ser desbocado Trouxe nojento Cadê o patinha? Tem uma chocadeira, né? Repita Repito Tu é filho de chocadeira Cabra safado Eu por quê? Porque ligar para as casas de família Para desculhambar com os outros Só pode ser filho de chocadeira mesmo Tem vergonha de cair lá da maneira De palestrada? E cadê patinha? Está lá na... Sua mãe, né? Não é de corno Você é de corno, rapaz Vai pegar uma quietada Não é da patinha Fome ela aí Você é muito sem vergonha, né, rapaz? Ligar para as casas dos outros Para ficar fritando O que a patinha Ela anda toda assim, né? Uma ocupação, rapaz Vagabundo Fome patinha aí Não deixe de brincadeira Por favor, o negócio é sério Só se for com a minha p... Com o meu amigo Na sua boca, filho de rapaz É isso, rapaz Pegadinha do Moção Não sai daqui nem você É uma coqueta Vai começar agora Vai começar Vai começar Muita atenção Já já é um filme A bilolado do Ruiz E o filme Quando o último Não é o derradeiro Já já é um filme Já já As frases Mas engraçadas As pegadinhas Presta a sua Na caixa postal Ligue para cá Ou então no Orkut É a hora da moção Eu vou ligar aqui Para a Mercedes N? É Vou dizer que eu sou Do serviço Secretos Nozóio É FBI FACADA Na barriga Em Vigo É O Nenê Reninu O Nenê 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 É a pequena É a pequena É Nenê Já já perguntas Nosso mestre Raquel Nosso apóstolo de Natal Diz Doutor Segundo a nova lei de trânsito Em vigor Na França João bebeu E não pegou a conta do bar Onde está o sujeito? O sujeito Se não pagou Deve estar na cadeia Precisando do advogado Segura lá Eu vou lá Lhe tirar Olha Alô 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 Tudo bom? Tudo bem É Mercedes É É Opa Mercedes Tudo bom Mercedes Tudo bem Mercedes é o seguinte A gente Somos Aqui do serviço Secreto Americano Sangue nos olhos E a gente Está fazendo A pesquisa Para em todo o mundo Sabendo sobre Os terroristas Porque aqui no Brasil Já foi detectado Muitos terroristas Incubados Que não dizem Que são E a gente Queria fazer Algumas perguntas A senhora Por exemplo O que a senhora Acha Da violência Eu não acho nada bom A violência Está demais Boa resposta E tem estudos Que mostram Que a violência Está diretamente Ligada A falta de dinheiro Eu também A senhora O brinchei Eu acho mesmo É o desemprego Que está demais Exatamente Olha Veja a senhora Mercedes Eu vou abrir o jogo A gente Aqui dos Estados Unidos A gente trabalha No FBI O senhor trabalha No ETI Não No FBI FBI Exatamente FBI Que quer dizer Faca, barriga e imbigo Aí continuando A senhora Assim Seja sincera Se considera Uma pessoa Muito violenta Ou não Eu não considero Bem a pessoa Ser violenta Eu acho Que a gente Deve considerar As pessoas Tem que ser Bem unidas Né Olha As perguntas Que a gente faz É de interesse mundial É o seguinte A senhora Já foi Dona Mercedes Algum batizado Assim com revolve Assim altamente armada Não Ave Maria Envenenar A sua família Deus que me livre Ah, tá Deixa eu botar aqui Ah, tá E já teve algum pensamento De maldade Assim com outra pessoa Não Não Já pensou em atirar no próprio pé Não Ah, não sei Em algum momento De estresse Assim Você já pensou Assassinar alguém Com pancadas de martelo Não Nunca tive um destresse Pra mim Pra mim pensar De pelo menos Dar um tapa Numa pessoa Ah, e já brigou Com algum familiar Se importando Uma peixeira Não Ah, outra coisa Dona Mercedes A senhora já passou Pelo pensamento Da senhora Em jogar água quente No ouvido Do marido da senhora Enquanto ele dorme Não Eu fico bem mesmo Dona Mercedes A senhora já fez Alguma violência Contra algum animal Não Eu trato as cabrinhas As galinhas Com muito carinho Ah Mercedes A senhora já pensou Em cortar as patas De um cavalo Pra ele ficar pequeno Ah, Maria Meu Deus Que me lembra Ah, a senhora está aqui Seja sincera Mercedes Você já teve vontade Assim De entrar pra Alcaide Naquela Como O telefone Aqui está Assim Onde? A pitana Diz A senhora já teve Alguma vontade De entrar pra Alcaide Entrar Com o que? Na Alcaide Eu não estou Isso aí Eu não estou Nem entendendo direito Essa palavra Todo terrorista Diz isso aí É Alcaide Aquele grupo de binhada O que é isso Eu não estou entendendo Não Meu senhor A senhora está me escutando Estou uma zoada Estou uma zoada Assim Uma pitana É Alcaide É um grupo terrorista Radical islâmico De Bin Laden Ele adestra as pessoas Pra ser homem-bomba Pra explodir ônibus Metrô Cheio de gente Sabe? Não Ave Maria Nunca teve vontade Não, né? Não A senhora já fez curso Com arma química? Não E a senhora possui Alguma arma Aí na casa da senhora? Não A alma que eu tenho Na minha casa É um facão De cortar um quiabento Uma faca De cortar carne É a alma Dentro da minha casa Essa alma É muito cortante Mas a senhora Me chega aqui pra nós Seja sincera Pro FBI A senhora nunca Teu vontade Assim De ter uma arma Assim Uma metralhadora Uma bazuca Assim Bem potente Se sentindo assim A própria ramba Eu Eu tenho até medo Quando eu chego Assim Numa cidade Que eu vejo As pessoas armadas As poliças Eu tenho até medo De amar a alma Mas sim Você teria coragem De andar pela rua Com escopeta? Ah Maria Tá doido Eu não sei nem o que é escopeta Hã? Eu não sei nem o que é escopeta Eu sei que é uma arma Mas eu nem entendo É porque a gente nota Que muitos terroristas Falam em código Por exemplo A senhora Em vez de dizer arma Desalma Então pode ser Que tem alguma coisa a ver Mas a senhora Nunca teve assim Uma submetralhadora Não, né? Não Arma nenhuma Arma nenhuma Nem espingardinha Nem granada Assim, motosserra Um tanque Não tem não? Tem não Não tem não Hã? E ter vontade E ter vontade De botar assim Um bequine Cobrindo só O cachimbo da vaca Tem? Armaio Sem tomar no c... Seu filho da c... Ei, quem tá escutando Na extensão, hein? Oxe Tem muita gente Aqui escutar Viu? Tá tudo gravado aqui Viu? Ele parece o cachimbo De uma vaca, né? Vai tomar banho na soda Rapaz Ei, tem cachimbo de vaca Tem? É porque Coloquei um agravador aqui Ei, só foi Fica na extensão Viu na conversa dos outros Venha você ficar falando O que não deve Viu? Cadê o cachimbo de vaca? Oi Ei, cachimbo de vaca Tem que pousar Pra Globo Royal Do Filho Dental? Vai tomar no seu c... Diabo Cachimbo de vaca? Ei, deixou Ele tá aqui Métor do Filho Dental A vida de mamãe É, galera Colégio Morreu e mamãe tá viva Tá ainda Ele tá chimbo de vaca Alô? Oi Pode falar, amor É o seguinte Eu queria falar com o Dona Mercedes Tá vendo mal entendida Não sei se for uma linha cruzada Mas porque assim Tão me esculambando muito Eu não sei nem o que é Ó Quer saber de uma? Eu nem te conheço Não lhe conheço Você é sim O cachimbo de vaca Vai tomar no c... Seu vagabundo Seu cérebro O telefone tá aqui na bina Eu vou pegar seu telefone Vou chamar a polícia agora Eu digo a cachimbo de vaca Que nunca bota um chote de like Porque senão estoura, viu? A bunda Quilo da c... Ai, fale ver Você tá muito alterada, viu? Não, vagabundo Seu cérebro Cachorro Cê vergonha Ai, o senhor sabe quem sou eu? Sei Então fale bota Cê vergonha Cê vergonha Eu vou chamar a polícia agora Eu moro aqui aqui na... A... A... O negócio da polícia Eu vou chamar a polícia agora E seu telefone Que eu vou gravar daqui, tá? Ah, se sim Jogo de folha, não É tomar no c... Seu vagabundo E chama cachimbo de vaca aí, chama Olha que chateveira Deixa o meu filho, viu? Ele tá trabalhando Ela tá possuída Não vai tomar nada disso Que ela mandou, não Claro não, meu filho Não vai Ela não rende, não Olha, calaça Olha Próxima engraçada das pegadinhas Vai, calaça Bicadinha do moção Bicadinha do moção Fulho da agora Diga lá Quero ver o pipoco Eu quero a passapa Home, home, home Tá bom? Alô? Mandei Peraí, alô? Ô, pode falar É quem? A senhora não pediu pra mim ligar Eu tô ligando Tô falando com quem? Não é dona Neuza É, e você é quem? Ô dona Neuza A senhora não pediu pra eu ligar pra senhora? Você ficou de ligar pra mim? A senhora pediu pra eu ligar pra senhora Porque eu sou terceirizado Eu faço serviço A senhora não queria me contratar Não, quer contratar não, chau Não, mas puta A senhora pediu pra eu ligar Porque a senhora disse que queria me contratar pra fazer um serviço Sim Aí pediu pra eu ligar A senhora não tá lembrada não? Eu não tenho serviço pra fazer não Pois dona Neuza Eu sou um profissional altamente rabaritado Eu só tô retornando Porque eu gostei muito pra senhora Porque eu não tenho vaga não Pois vai fazer o serviço na casa da sua mãe Mas dona Neuza A senhora que disse Que queria contratar meu serviço Que tinha um negócio pra fazer E que queria falar comigo O que é que a senhora quer falar? Ninguém quer falar com você não Acho que você tá atrás de lavar uma lavagem de roupa Não, não trabalha com isso não Deixa eu explicar Explica aqui Olha, eu sou pedreiro E a senhora me ligou Já era de noite Bem meia noite A senhora com a voz bem baixinha Dizendo que queria que eu fosse aí pra Tapar seu buraco Sua mãe, tapar o buraco do seu c*** Seu preto Vai tapar o buraco da sua mãe Seu fala da c*** C***, seu afade A dar o c***, seu p*** Se você me esculhambar Eu vou tapar seu buraco também Eu sei não Porque você vai tapar o buraco Da sua mãe Seu fala da c*** Seu c*** Eu vou tapar Minha formiga Tchau, uau, 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 almoção O fenômeno está do hora Vigazinha Como são Câmara grande Vamos ver se pega Ladeirando Exatamente, doutor E dá aquelas poupas Aqueles coisas Será, hein? Cama A violência sempre foi Simples, natural Criativa Agora é tudo Criativa natural Alô Oi, Pai Dona Inês Tudo bom? Tudo, graças a Deus Graças a Deus É Dona Inês, né? Aham Dona Inês A gente é aqui do super fã E a gente realiza O sonho de algumas pessoas Que são fãs De alguns cantores Artistas, né? A senhora é fã De algum cantor Assim que a senhora Gostaria de conhecer? Se eu Se eu morasse num lugar Assim E vêsse pra mim O último que eu ainda Ainda dava assim Um valorzinho a ele Era o Amado Batista Ah, Amado Batista, né? É Pronto, Dona Inês A gente tá com a super promoção De que o fã vai até o ídolo Passar um, dois, até uma semana Na casa dele No caso Na casa De Amado Batista A senhora vai poder até lavar o carro dele A senhora já lavou algum carro? Eu nunca lavei, não A senhora podia aproveitar lá Já que às vezes ele fica bêbado de noite sozinho A senhora ia se aproveitar dele E ter um filho Com o Amado Batista, ó Se desce a respeito Senão eu vou ligar pra polícia E o senhor não tá notado aqui, viu? Se desce a respeito E me respeite Você tá pensando que eu sou paiaça, é? Melhor que você se desce a respeito Se eu não tá aqui no meu telefone Eu vou pegar Eu vou ligar pra polícia Se desce a respeito Escuta aqui Tu não tem o que fazer, não Vai encher a boca de bosta, vai Primeira dama Como uma colher Cria vergonha na tua cara, descarado Ah, senhora me respeita Eu sou um homem de bem, tá vindo? Se tu fosse de bem Tu não tava fazendo isso Viu? Tá repreendido Em nome de Jesus Amém Cria vergonha na tua cara Que é melhor E quem tem vergonha Não faz um negócio deste não, tá bom? Pois vai que nem Vai ficar com o Amado Vai passando manteiga Que eu tô chegando Desce a respeito Cabra sem vergonha Tua mãe, filho de corno Ah, senhora Respeito amado, viu? Amor vergonha na tua cara Cabra sem vergonha, descarado Tu quer ter gêmeo De Amado Batista No lugar de Inês? Olha, espera aí Que eu vou passar pro meu marido Falar contigo, viu? Cafá, Jé Sem vergonha Como se que é a puta? Cafá, Jé Chau, uau, 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 uau Moção Canal Nação Nordestina Pegadinha do Moção Eu e ele vai subir a torre, né? Me dano que eu gosto de você Torre de Areia Moção Mas sabe Tá no trânsito Tem gente rindo Olha aí por lá Tá rindo Não é doido Ou tão rindo É pegadinha do Moção Desa no trabalho, escuta também pelo site Quer afiliar a sua rádio? Pegou alguma parte do programa? Vai lá no site Moção.com.br É o seguinte, eu vou falar sobre a campanha de Natal Acuda Mais Um É preciso É sobre o Natal no Brasil Os costumes, as comidas As coisas que servem É o moído Frango com gogo É, tá mano Se pega é a cachorra É grifão Oi Alô Tudo bom? Tá bom A dona Eufraza? É Opa, dona Eufraza Aqui é da campanha de Natal Acuda Mais Um E a gente tá ligando Pra saber como é o Natal das famílias aqui no Brasil Pra poder implantar também esse modelo em Roma, Nova Iorque e no sertão da Suíça Aí como é o seu Natal, hein? É, a gente reúne em família Faz uma ceia Certo Dona Eufraza Mas não é parte de comida Vocês fazem o quê? Uva, rumã Aí coloca Faz tipo assim uma cesta, né? Com frutas Aí onde? Coloca A uva, a rumã Ah, meu Deus Não tô bem lembrado nesse exato momento A outra coisa que eu te coloco Tá me ouvindo, tá? Tô te ouvindo Eu tô pensando bem aqui Por que assim tá fazendo essa pergunta? É o levantamento que a gente tá fazendo Pra mostrar pro resto do mundo Que o nosso Natal É o mais bacana É, estrogonoficamente falando, né? Aí o que que não pode faltar Numa mesa de Natal, Eufraza? O que que não pode faltar? Sim, na opinião da senhora No Natal, o que que não pode faltar? É, em primeiro lugar, oração, né? É, antes de comer, exatamente Em primeiro lugar, oração É, e em segundo lugar É reunião entre família Que sempre a gente costuma Aí faz aquele jantar mesmo Usando, é, o peru Usando o Meu Deus Não, não Não tô lembrado Aí faz aquelas comidas diferentes Diferente assim Porque a gente não tem muito costume de fazer Durante o ano Não faz só uma vez Num Natal Uma lasanha Um peru Um frango assado Uma coisa diferente Hum Uma fava com toicinha Combina no Natal? Eu acho que não Hum E botar cachaça na receita No lugar do espumante, né? Do champanhe Não, não Não Bota a bota Só que não é assim Eu acho que não faz parte, né? E na parte das guloseimas É jaca Entra? Não, não Jaca não Coco verde em cima da mesa? Não E polpa de tomarina? Não E o mocotó Pra comer com farofa Combina? Não Não é aconselhado O arroz O arroz a gente coloca Porque é o peru Eles podem substituir Por uma carne mais barata Por conta da necessidade Pode Porque às vezes não tem Mesmo o peru Usa outra coisa Dino França Aproveite Se é que é uma caridade Nesse período natalino Que já estamos adentrando A senhora vai dar uma dica Pra o povo humilde Que está em Nova Iorque Ou Los Angeles E gostaria de fazer um acê Com peru Com champanhe Mas não tem condições Eles podem trocar isso Por qual alimento? Qual é a dica que a senhora dá? É É a galinha No caso que eu acredito Que seja mais simples Todo mundo às vezes Pode até criar, né? Em Los Angeles Nova Iorque O portense Costuma de criar galinha Mas o que é que eles Podem botar na mesa? Arroz Feijão Que é o que eles usam mesmo Certo Macarrãozinho Tem uma dúvida aqui De Mr. Klein Ela é do Agreste Da Bélgica Ela pergunta Pode substituir Por sardinha? Pode? Não Ah, não, né? Mas o que mais pode botar Na sua alternativa, né? Eu, Franja Até eu Que uso Uma saladinha Carofinho Refrigerante Porque não tem como Comprar um vinho Isso aqui Eu sei Eu, Franja Por conta Por conta da alergia Nem o peru Por conta do dinheiro Que é caro Ela poderia utilizar Qual prato Nascer de Natal Não, assado de panela Não, assado de panela Sei lá Só uma dúvida Que mal lhe pergunte Ovo 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 Pode? É, pode até ser Se a pessoa Às vezes tiver Também gostar Porque vai depender Do gosto Mas por que não Eu, Franja Um acedo Natal Ela contou Um ovo Não, eu não sei Qual seria o incômodo Até às vezes As pessoas acham Que o ovo É ofensivo Mas é como eu estou lhe dizendo Depende do gosto De cada um Eu, Franja Mais alguma coisa Que a senhora Queira acrescentar Para o Natal Dos pobres Do primeiro mundo Não, não, não É Dona Eu, Franja Pereira, né? É Ah, mãe Porque está aparecendo Outro nome aqui, ó Tem na outra pessoa Sou eu mesmo Se é você, Franja Então Cadê a cachorra Grimpada, hein? Está dentro De sua mãe Se eu cava Se é vergonha Eu estou vendo Bem que o telefone Que está ligando Eu vou já entregar Para a polícia Que é esse telefone Vagabufa Respeita o meu Do Natal Minha senhora Falei, safada Se é vergonha Que dentro Das minhas pastas Não tem nada, não Deve estar aí Cachorra magra De uma figa Até mais, né? Cachorra gritada, porra Até mais, a pessoa, né? Ajudando o Natal Dos pobres Do primeiro mundo, né? Querendo Cultivá-la Eu não vou Lutar mais de novo, não Liga, 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 liga Liga, liga, liga Cachorra gritada Cachorra gritada Não, não Ah, ah, ah Alô? Alô? Quem é que tá falando? Quem tá falando você? Não, tá Eu tô primeiro, quem é? Quem é você que tá falando? Diga você primeiro Que eu digo, vai Nós vamos descobrir Quem é que tá falando, viu? Se tu descobrir, tu diz pra eu ver quem eu sou. Viu? Não vamos descobrir quem tá falando. É, depois que descobri, me cubra de novo que eu tô com frio, hein. Vou passar aqui pro delegado, viu? Mas depois tu cobre de novo. Viu? Vamos descobrir, viu? Hoje mesmo, vamos descobrir. Apareceu como? Viu? O nome já apareceu aqui, viu? Seu nome já apareceu aqui. Apareceu o que aí, hein? O delegado vai descobrir. Eu não chamo o delegado não. Vamos resolver. Só a gente mesmo. Fica ligando pra tirar onda com a cara da gente, é? É, o Fras, eu tenho tosse de cachorro, né? Cê toma vergonha, viu, na sua cara. Ela não fica com a gente, tô bem frio, né? Cê não tem responsável, viu? Por isso, ela é cachorra gripada, né? Do... Aonde? É dentro do seu... Ah... Tô lá da... Respeito! Vai discutir o mesmo, né, gente? Eu não vou tomar de novo, não. É o jeito, né? É o jeito, né? É a voz do poço, é a voz do pessoal. Fazer o quê, né? Oh, 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 oh. A voz do pessoal. Uhum. Fala com a minha na boca. Uhum. Olha, aqui se tem telefone pra na hora de uma necessidade a gente tratar. Não é de frescura, não. Você não sabe nem de quem é esse telefone, nem em casa de quem. Eu sei, esse telefone é cachorra gripada. Pois, seu nome já tá bem aqui no celular. Já ia pra... I pra polícia. Ah, não faz isso no celular, não. Tô não gosta de brincadeira, não. Tá ouvindo? Não gosta de brincadeira o quê, rapaz? Não tá achando que tá frescando muito na sua cara, não? Tu tá sabendo menos com quem é que tu tá falando? Tu não sei, não. Meu franjo é cachorra gripada. Hum, rapaz, rapaz, tu vai caçar uma coisa pra tu fazer, rapaz. Vai pra esquina. Mas cachorra gripada tá lá, tá? Tá, não tá. Não sei a mão, hein. Ei, pata-choque de uma filha. Tá aí dentro mesmo, viu, cachorra gripada. Tá aí dentro do seu boca e do céu. Seu meu teu voz tão bom pra gente de tripassar, né? Oh, 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 oh. Fala. Eu vou falar. Eu queria saber se cachorra gripada tá aí que nós vamos escorrendo. Vai morder tal, mãe, no... Se de rap... Liga, pá, no... Ah, onde? No... Repita. Mas no seu... Seu fela da... Ai, água! Ah, pá, respeita a mãe, viu? E tu respeita a minha também, seu fela da mãe. Vai ligar pra outra casa. No... Eu tô ligando pra eu. Se tu tivesse ligando, onde tá atendendo, fela da... Ai, fala embaixo. Fala você. Mas direito, você não sabe quem tá falando. Não, moleque. Tu acha que esse número aqui não vai sair na conta, não? Fela da... Moleque, tranqui. Tão ruim, ruim, ruim. Passa toda hora, hein, João. Pensa no ruído. Pensa no ruído. Agora tem que ir na sala aqui. Frega. Ó a joada. Pensa no ruído. Cachorra gripada. Tão moída. E não desligo, não, né? O povo gosta do fuxi. A fuleiragem. O fuxi, a fuleiragem. E aí a gente vai até oito da... Oito da noite. Resolveu desligar. Pegacinho, une o povo. Rapaz. Até mais. Continua fuleiragem. Lá no site. Por aqui. É um cá. É um bão. É um osso. Acabou, sim. E aí. E aí. Aí a espécie é mais cara e o fiozinho é mais barato, a manutenção, né? É verdade. Aí você acha que fica até quanto dá pra arranjar assim com os 10 mil? Era um um nosin, noventa e nove. E sem ar-condicionado? Não. Dois mil. Você compra um dois mil por dez mil reais e sem ar-condicionado. Dois mil, né? É. Sem ar-condicionado. Você compra esses dois mil e depois tem condições de botar ar-condicionado nele, né? Bota. Fica bom. Fica, Humberto. Fica. Não. Fica como original não, viu? É não. É. Fica não. É não. Fica não. Por quê, hein? Porque é quando ele vem de fábrica, é diferente, hein, rapaz. É não. É. É não. É. É não. É. É não. Meu pensão... É de baitu. Vai de pé, pai. Não, aí você tá levando na brincadeira, né? Não, rapaz, que tá onda demais. Que pariu, cara? Não, pois olha, papai velho, eu vou fazer o seguinte. Por quê? Eu vou fazer o seguinte... Não, eu tô dizendo, eu vou fazer o seguinte. Quando eu for, minha mulher chegar, papai velho, aí eu vou... Papai velho, tua mãe, filha da... Eu tô... Vai tomar no... Tu troca os carrinhos, daí? Vai tomar no... Tu... Ei! Tu... Tu troca... Vai tomar no... Seu filha da... Tu troca os carrinhos, daí, velho? Vai tomar no... Fica a... Fica a... Fica a... Fica a... Papai velho, não tem nada a ver, que cê gostou... Papai velho, tua mãe, filha da... Que você gosta de couro, velho? Vai tomar no... Tomadinho agora, cara. Ué, rapaz, safoda, ué, safoda. Ei, respeite minha mãe. Ei, vai tomar no... Papai velho, tua mãe, seu filho da... Vem o carro! Alô? Papai velho, o carro, rapaz. Vai tomar de novo, filho da... Não, rapaz... Papai velho, tua mãe, seu filha da... Vai comprar carro na casa do... Não, papai velho, tua mãe... Papai velho, me venda assim o carro, mas... Vai comprar carro na casa do... Fica a... Vai ligar pra tua mãe, filho da... Não, mas olha a velha que você... Vai tomar no teu... Papai velho, sabe o que? Ei, um beijo... Vai ligar pra tua madinha, cara, é, safada, tua... E o Uno? O Uno, eu vou socar no teu... Ei, papai velho, papai velho... Tu não tem Uno, só fala da... Tu quer fazer a hora com os outros, vai fazer a hora com o... Alô? Tu tem chanha? Vai tomar no teu... Filho de rapaz. Eu vou pegar de tu que eu queria ser um... Filho de... Vai ligar pra tua madinha, aquela... Papai velho? Vai, papai, tomou, filho da... Vai no teu... Vai te lascar, filho da... Papai velho! Vai papai, vai tomadinha, filho da... Vai te lascar, filho da... Debate das mil no meu Uno! Vai, o Tão Lutando, teu... É de que dá, das velhas, hein? É, tomadinha, filho da... Vai tomar no teu... Papai velho, sabe o que? Vai, que aquele... Vai, vai tomar no... Papai velho! Papai velho, toma ele, filho da... Pegazinha do Muzão Pegazinha do Muzão É, né? É, é... Agora, o Otme diz uma coisa, tu tá em sala na larga aí, não? Não, não, não... Ah, eu sei... Mas aí com a parte de lataria tu trabalha, né? Trabalho! Aí parte elétrica também, né? Uhum! Ah, acessório em geral, né? É... Ah, eu tô... Eu tô perguntando isso aí tudinho, até porque eu tô já... Tá pensando aqui, já algumas coisas do cadastro... É... Aí eu já quero deixar tudo discriminado aqui, tá entendendo? Você faz o seguinte, você faça uma visita aqui. Pode vir a hora que você achar melhor. Que vai dizer a você, do seu tempo. É, né? Aí aqui a gente conversa, tá bom? Mas deixa eu só pegar mais umas coisas aqui pro cadastro... Não, vem pra cá, a gente conversa aqui, velho. Eu quero mais uns dados pessoais que eu tenho que pegar, tipo o nome completo, tá entendendo? Digo o que é? Não, é porque eu não queria entrar demais, assim, por telefone. Tá bom, você aparece. Eu não sei se eu pego logo pro telefone, né, velho. Tá bom, é porque eu tô aqui ocupado, viu? Tu quer que eu ligue daqui a dois minutos pra saber? Não, deixa eu ligar não, pô. Se eu não vem aqui, a gente conversa. Tá bom? Não, mas é só pra pegar o sobrenome. Tá, tá, tá. Não, peraí, velho. Tu vai desligar na minha cara, rapaz. Peraí, eu tô querendo me ajudar. Não, velho, é porque eu tô ocupado. Você não já vem aqui. Aí que você vem amanhã aqui, aí a gente conversa sobre tudo isso. Mas se eu não tem nem me atender, velho, velho. Eu trabalho só aqui, meu amigo. Não, pois eu vou dizer aqui. Eu tenho no cadastro teu nome como Hélio do Toicinho. Hein? Hélio do Toicinho. Tem muita gente que nunca toma só, é branco, vai, né? Como é que é, velho? Esse Toicinho é sobrenome mesmo, velho. Quem é que você tá falando? É Guila, velho. Guina? Guila. Guila de onde é? É do açougue, velho. Quer saber quanto é o filho do Toicinho, velho? Porque o meu c******o tá na b**** da tua mãe, do teu pai. Não é, Toicinho? Da esposa da tua namorada. Peraí, Toicinho. O preço da carne tá subindo aí. Vamos conversar direito. Você conversa com a sua c******o da sua mãe, viu? Puto. Não, aí é carregado, viu, Toicinho? Oi. Ei, velho, tu não vou querer mais não, porque Toicinho é carregado. Você é homo ou que você é cabra safado, rapaz? Ei, se eu tiver uma caraba no pescoço, eu posso comer esse Toicinho? Vai tomar no teu c******o, rapaz. Toicinho? Alô. Esse Toicinho é de porco, mas é... Olha, seu porra. Eu vou botar um identificador hoje aqui e você vai telefonar pra mim novamente. Ei. Porque o cara que é homo, o cara se identifica. E você, que porra é? Eu sou doido pro Toicinho. Vai tomar no teu c******o. Ei, fala embaixo. Eu tô falando baixo c******o, rapaz. Toma no teu c******o. Ei, puto. Quem é viado safado? Viado que tu quer, porra. Tu é homo ou quem é viado? Ei, ué. Tá aí você já tá brincando com a coisa. Eu tô brincando não, rapaz. Que você tá fazendo papel de cabra safado, rapaz. Eu faço direito de você, carrega. Eu tô falando direito não, que esse negócio é conversa de homem não. Se você fosse homem, você vinha dizer aqui. Seu Toicinho é de bacunha é de porco, alandraca. Ah, vai tomar no teu c******o. Olha, eu saio do hospital agora, eu não posso comer Toicinho não. Vai tomar no teu c******o, porra. Toicinho? Pegadinha do muzão. Canal Nação Nordestina.